Viaja não vim, sente essa parada, Luke, CTS, Kamikaze É Angélica, hoje a noite é sua, começar com absoluto e terminar com a marula É Angélica, minha dama de plana, vai me visitar é hoje, escreve o que eu tô falando Bota Angélica na mesa, serve as Angelina de Oli, com blante do eupônico, gila o cubo, bacardi Bota Angélica aí ó, enrola os peixe azul, corte, estica, passa a vez do raio pra ficar sussu Dama de branco que desperta e tira o sono, neve que da viagem vem dentro de um saquinho branco Angélica faz a dama, mas nunca mais esquecer, Angélica faz seu olfato, dissolver e deter Química da morte, corrosiu a cocaína, é branca, bela e deixa a língua adormecida No baile tem, na loja tem, de cama nos pinos, no prevo tem, na quina tem ó, coca de qui E é nessa que as paquitas se envolvem até que raio dia E a Angélica no raio, no papel, na branca E é nessa que os bandidos se envolvem até que raio dia E a Angélica, cor de nome cocaína Branca como a neve, salgada como o mar Dama que encanta e adormece o paladar Mulher de branco, Angelina, Júlia da favela Cor de nome cocaína, é ela Rodando sozinho com várias penso em você Nossos momentos são raros e hoje não sei o que vai ser Não sei se quero bem, não sei se quero mais Angélica, volte pra mim Do rico ao pobre, do frio da noite Dos tempos antigos aos dias de hoje Sinto sua falta, não me procure mais Angélica, você destrói corações E foi por isso tudo que eu te abandonei Mas você voltou pra minha vida, eu não chamei Vai passar das 23 E meu horário com você já desmarquei Hoje arrependido, amanhã te querendo Vários envolvidos em sua vida mexendo Um homem com poucos amores, eu me sinto assim Angélica, por favor volte pra mim Branca como a neve, salgada como o mar Dama que encanta e adormece o paladar Mulher de branco, Angelina, Júlia da favela Cor de nome cocaína, é ela Continua me cocaína, é ela Ela já me visitou, ela já me fez companhia Foi meu damante branco, nas noites frias Me fez sala junto ao Campari O estoque azul mandou carona na carreta e no peão da R1 Nas baladas de sabadeira, lá tava eu de Angélica Outro dia ressaca sem ela E as numera Noiva de bandido, sereia escamada Os policia não gostam da princesa de Viola Grinalda Meu olfato sente odor Meu faro é fino, nós se acaba dois no quarto E os raio de pino, eu te desenrolo do plástico e te estico Você me satisfaz, Angélica, e eu deliro Meu coração acelera, minha pressão sobe As mãos soam, avisto ou fusca Alucinose, um tiquitico, nervoso, língua dormente Vê se pode, a maldita da Angélica me causou overdose Branca como a neve, salgada como o mar Toma que encante e adormece o paladar Mulher de branco, mangelina, júlia da favela Corte o nome, cocaína, ela Angélica 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 Corte o nome, cocaína, ela